Esta sessão era totalmente informal, é o primeiro encontro do movimento, se quiserem, de uma candidatura que quer transformar o PSD aqui. Basicamente o que pensámos foi como é que nós transformamos o PSD de Coimbra a partir de fora, a partir da sociedade, a partir de pessoas que não têm estado muito ligadas à vida interna do PSD e, sobretudo, em face de uma evidente necessidade de renovação do PSD. Por isso, nós pegámos em princípios para tentar sustentar ideias, boas ideias. Portanto, agitar o PSD, sem dúvida, mas agitar por bons motivos, agitar por aquelas ideias, por aquilo que pode ser novo na relação de um partido, um partido que não teve, ainda agora, nas eleições autárquicas, a preferência da maioria dos senadores coimbra, não teve e, portanto, deve aprender com humildade os erros, aquilo que não põe bem e deve renovar a confiança, digamos assim, com a sociedade, desagradamente com a cidade pública. Então, o nosso objetivo estruturou-se à volta de três palavras-chave. Humildade, confiança e mudança. Humildade para oferecer aquilo que nós não fizemos bem, aquilo que onde falhámos e que, manifestamente, a população não quer, os resultados são que são, confiança para tentarmos encontrar pessoas melhores, equipas melhores, mas também ideias melhores, um programa melhor, um posicionamento, mesmo do ponto de vista da social-democracia, que diga mais à sociedade. Parece haver alguma desinconia entre aquilo que se espera da social-democracia e aquilo que o PSD está a oferecer. E, portanto, renovar esse contrato de confiança vai dar trabalho, não é imediado, não é para agora. Aliás, uma das ideias que nós queremos deixar presente é que é preciso trabalhar, trabalhar com a sociedade, respirar com a sociedade. Respirar, eu disse, tem dois momentos, tem inspirar e inspirar. Inspirar é ouvir a sociedade, conhecer as pessoas que estão nas associações, que estão nas freguesias, que têm problemas em Eiras, ou em São João do Campo, ou em São Martinho do Bisto, ou em Santo António dos Olivais. Mas conhecer a realidade e depois inspirar e depois ter propostas para a sociedade faça um sentido. Com pessoas capazes, com pessoas inteligentes, com pessoas que a cidade de Pimbrado conheça, competência, que reconheça a integridade e que queiram ter um serviço temporário. Por isso é que também a ideia de humildade é muito importante, porque a humildade é um serviço aos outros. A ideia de que a política é um serviço. Isso para nós é muito importante e é isso que eu trouxe essencialmente hoje, foi que a política tem de ser um serviço, é um serviço temporário, porque a democracia tem mandatos, o que é ótimo. Portanto, é um serviço temporário que nós fazemos aos outros. E essa ideia é muito forte e tem de ser a marca do PSD, um partido humilde, um partido ao serviço das pessoas, que bebe das suas ideias, bebe até dos setores mais dinâmicos da sociedade, para construir uma sociedade mais equitativa e mais justa. E é isto. Ora bem, é a mudança que é o nosso terceiro modo. Nós queremos, até a própria sessão foi assim como vocês vêem, informal e colaborativa, porque eu vou aqui cheio de ideias das pessoas que quiseram vir a este encontro e eu só lhes pedi uma. Eu só pedi uma ideia a cada pessoa, não pedi cinco ideias. E há pessoas que me dizem, eu dou-lhe meio. As pessoas querem dar ideias para mudar tudo. E o PSD não costuma ouvi-lo, quer dizer, não aparece tarde, habitualmente, com ideias já pré-definidas e sem muitas ideias e também pouco trabalhadas. Essa mudança passa por uma candidatura à Concecia do PSD de Coimbra? Sim, passa por mudar também o próprio PSD de Coimbra. De facto, abri-lo à sociedade. Inspirar, de facto, com a sociedade. Encontrar também novos protagonistas. É sempre útil que haja caras novas, que haja um centro-rugio de reconhecimento dos protagonistas políticos. Mas não é um ponto, não é, essencialmente, há muitas pessoas com muito valor que também estão hoje no PSD e que seguramente vão continuar e têm o seu lugar dentro do outro. do partido. Portanto, não há nenhuma cisão interna. Há um movimento de um partido que faça estes resultados, tem que ter uma leitura também da realidade, dos resultados eleitorais e tem que reagir. E, em certa medida, isto também é a demonstração de que o PSD não morreu. O PSD tem que se reinventar, tem que se reposicionar e, portanto, deve fazer um movimento muito mais amplo, muito mais sério também, até muito mais profundo e deve trabalhar, porque é uma política liberal que tornou-se muito economicista e isso não é tudo na vida e, de facto, é bom haver um ótimo programa económico que é eficiência no Estado, mas, por exemplo, nós, eu tenho dito, o Estado tem que ser suficiente e não só eficiente, portanto, há princípios de defesa da pessoa humana, de políticas sociais mais ativas, que são de defesa da educação, da saúde, digamos, de setores que são estratégicos da ciência, da investigação, setores onde o Estado tem que apostar para um bem-estar de todos e, portanto, isso não há dúvida no Programa Social Democrata, nunca houve qualquer dúvida. E, portanto, o que é que aqui há de novo? Olha, há uma construção da própria realidade política, construí-la de fora para dentro, construí-la como pessoas, como muitas delas, como vezes, até são, que estiveram aqui, são independentes ou que são simpatizantes do PSD, algumas que até estiveram noutros movimentos, não há, digamos, aceitar isso, aceitar que há, hoje, leituras diversas sobre a realidade política e que o PSD deve ter abertura para conversar, para dialogar e para incorporar isso na sua proposta política. Mas este seu projeto, a sua candidatura, tem a ver também com as próximas eleições para a Assembleia da República e depois daqui a quatro anos para trabalhar atipadamente a candidatura à Câmara Municipal de Coimbra e à Assembleia Municipal? O meu foco é unicamente coimbra, aquele que motiva a mim pessoalmente é coimbra, não numa lógica, obviamente, de estar aqui a fomentar, digamos, unicamente um projeto pessoal, nada do pessoal diz, eu quero ajudar o meu partido a encontrar um movimento que gere um projeto político muito mais interessante para mim. Isso sim, isso é que é trabalhar, mas não há, digamos, o meu, digamos, aquilo que me move para este movimento é o foco na cidade de Coimbra. Claro, tem que ter uma voz nacional, Coimbra está muito morto, mas os protagonistas também a nível nacional. E, portanto, é muito importante, no próprio PSD, tínhamos novos protagonistas a nível nacional, muitíssimo importante, mas isso faz, não só como uma pessoa, faz-se como uma constelação de pessoas que trabalhem em equipa e que também querem estar presentes. Para mim, tenho imenso, vocês vão ver nos próximos dias, o conjunto de pessoas que eu estou a tentar mobilizar para esta candidatura e para esta transformação do PSD de Coimbra são pessoas que têm também voz em Lisboa. São pessoas respeitadas pela sua competência profissional, pela sua competência académica, pela sua vida na sociedade civil e algumas delas também já é professor de curso de Curso de Curso de Curso. O mandatário será Pedro Saray, por exemplo, é um professor da Universidade do IPRA, é um doutorado, foi o mentor de várias empresas de muito sucesso na área da inovação tecnológica, é professor de química, é uma pessoa que foi deputada, foi presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, foi deputada da Assembleia da República, num excelente trabalho reconhecido por todos os partidos na área da inovação e da ciência. Portanto, são pessoas como Pedro Saraiba que me inspiram a transformar o PSD, a conseguir trazer o PSD para um outro nível de discussão política e de proposta pública. E, no fundo, aqui é só o primeiro passo. Este aqui é só... Vamos ter outros encontros, se ligados a estes, vamos ter também encontros em algumas freguesias, vamos fazer, portanto, tentar aproveitar estas eleições que são muito breves, agora dia 11 de novembro, para, para, de facto, aumentar também a própria vida interna do PSD, a discussão interna do PSD, mas sempre esta lógica. É uma discussão que não vai ficar só dentro da sede, é uma discussão que tem de ser feita com a cidade.